E aí rapaziada beleza Quase noite já né Bondão forte voltando pra casa Temos ainda aí uns 300km mano Aproximadamente uns 300km pra chegar em casa ainda Tá dando 5 horas, temos que chegar em casa antes da noite Mão ruim pegar trânsito a noite na rodovia porque vai ter fluxo feriado né Então a gente tá com um pouquinho de pressa por aqui A estrada não ajuda né Os motoristas são da hora mano, tem gente que colabora pra caramba, a maioria Motorista de estrada entende né mano Complicadinho um pouquinho mais é urbano Caramba a galera tá sentando a mão mano Nesse chão rachado aqui é foda mano, acelerar Caramba a gente que vai ter que ir embora E aí 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 Dá até medo, mano Parece que o carro vai converter na frente, mano Isso é louco Chega a trava o bagulho Parece que deu uma clareada agora no asfalto, hein Deu nada Os mano que tá sem garupa já sentou a mão na frente Sem garupa é light, né, mano Corrige, né Dá uma balançada na traseira Dá uma corrigidinha, pança O garupa não tem muito essa... Desculpa a tosse Quando a estrada tá ruim assim Eu prefiro até andar longe das outras motos, mano Ou na frente ou atrás, né, mano Porque é foda De repente alguém precisa frear Desenhar de um buraco aí Aí leva meia dúzia de moto, mano É fora Desenhar de um buraco ali Em Presude Vamos lá Agora Tons e quando negócio café assim a gente para até trocar ideia que o bagulho está louco mano é o chão tá muito torto mano você acha que ficou bom é um corte no vídeo por aqui galera até o próximo aí e fica todo mundo na paz que nós vai fui galera